Já andei muito neste mundo Já fiz de tudo na vida Coisas que o povo comenta E muita gente até duvida Eu já fiz tanto ofício Revolução e comício Já dei surra no diálogo Mas só fico convencido Quando sou reconhecido Amansador de burro bravo Me chamaram de matuto Procurando ingresia Me chamaram de pião Pensando que me ofendia As demandas que enfrentei As batalhas que lutei De nada disso me garro Das loucuras que eu já fiz Que mais me deixou feliz Amansador de burro bravo Igual todo sertanejo Sou duro, mas não sou mau Nada invejo neste mundo Riqueza ou anel de grau Na faculdade da vida Eu tenho a missão cumprida Com força e muito garbo Se indagam minha paixão Respondo de coração Amansador de burro bravo Amansador de burro bravo Obrigado.